Fala Batera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, hoje eu trago pra vocês Uma tecina Beleza? E que eu peguei o vídeo do Samucovide lá na igreja Beleza? Do... Na igreja do Campo Grande São Paulo Ele fez um vídeo lá galera, ficou muito top essa tecina Eu vou estar mostrando pra vocês E é essa tecina que vai estar passando agora É isso Eu vou estar ensinando pra vocês Explicando, mas antes vai ter uma palavra Beleza? E dessa vez não sei o que eu vou estar deixando a palavra Por que? Eu tava vendo os vídeos do Batuque no Comate Pra quem não sabe, eu curto muito o canal dele E eu achei, ele deu uma palavra No vídeo, se não me engano No último vídeo, ele deu uma palavra bem interessante Eu gostei E é isso, eu vou estar passando essa palavra também Que pra vocês é uma palavra, eu acho que bem curtinha Mas que fala muito ao nosso coração, beleza? Então é isso, fica a palavra e depois Vou estar ensinando, é nóis, tchau Vou ficar pra meditação de vocês Salmos 33 E o seu versículo 3 Diz assim ó Cantai-lhe um cântico novo Tocai bem Ei! E com júbilo Vou repetir Cantai-lhe um cântico novo Tocai bem E com júbilo Rapaziada Quem aqui nunca ouviu aquela frase? Eu não ensaiei Mas é pra Deus mesmo Toma vergonha na sua cara Rapaz Se é pra Deus Aí que você tem que ensaiar mesmo É aí que tem que ser o perfeito Se é pra Deus Tem que ser o melhor acorde Que você sabe fazer Se é pra Deus Tem que ser a melhor frase Que você sabe fazer Se é pra Deus A sua caixa tem que estar Com a melhor pele possível Se é pra Deus Você tem que estar com o melhor prato possível Pra você tocar pra Deus Entende? Eu não tô falando das suas condições Pô, Mati Eu não tenho dinheiro pra comprar Vocês estão entendendo O que eu tô querendo dizer? Sabe? Aquele tipo de pessoa Tipo assim Ah, é pra Deus Vamos logo aí Não sei o que Mano É tocar e bem, velho Tocar bem Toca bem Pra oferecer pra Deus Que você tem pra oferecer Entende? Então vamos parar Com esse negócio aí Ah não Não vamos ensaiar não Que a música é fácil Ah não É pra Deus O negócio é de boa É só o putitat Toma vergonha rapaz Toca bem Beleza? É só isso aí Bom galera Eu vou tá passando agora A frase pra vocês Beleza? Então é isso mano A frase vai começar Com um rolo de seis E mais um double Vai ficar mais ou menos assim Outra coisa Lembrando que esse rolo de seis Ele vai ser o rolo de seis Sextinado Beleza? Então o que que quer dizer isso? A gente vai fazer ele em sextina Ou seja Seis notas por tempo Aí depois dessa primeira nota A gente vai tá o double Beleza? Então a gente vai Deu rumo, beleza? Depois a gente vai ser Bumbo, esquerda e direita No tom A gente vai tirar essa foto aqui Pra não atrapalhar E a gente faz Bumbo, direita e esquerda no tom Aí faz Bumbo de novo Esquerda e direita de novo Aí faz Bumbo Do dois Bumbo de novo Agora a gente vai fazer Um surdo E agora Eu vou tá passando aqui pra vocês Esse estilo Mas dependendo do tempo Que você aplicar Você vai ou acrescentar Ou tirar Essa tecida Beleza? Então a gente começa Faz devagar Um pouquinho mais rápido E aí E aí E aí Bom galera, vocês viram aqui o que eu tenho que fazer rápido Nessa última partinha não deu pra entender um pouco Então o que é que eu quero mostrar pra vocês Galera, estudi bastante essa frase pra aplicar Eu mesmo acho que ainda não tenho muita condição de estar aplicando essa frase Porque como geralmente essa tecina aí é um pouco rápido, um pouco difícil Às vezes a gente embola as notas O que é embolar? Tipo a gíria É tipo misturar tudo E o negócio não é a velocidade O negócio é você ter as notas nítidas, beleza? Você vendo que as suas notas estão nítidas Você pode estar aplicando a vontade na música, beleza? Vou estar passando aqui um exemplo E é isso Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, compartilhe, mãe, pra querer seu amigo Que viu essa frase e não sabe como fazer E tá querendo fazer Você compartilha aí pros seus amigos Compartilha no grupo dos bateras também Esse foi o galera Fique com Deus a nós Tchau Fui